E aí povo do campo, eu sou o Caio de Paula, você está no podcast Resenha de Primeira. O seu programa que fala de qualidade de carne e meios de produção. Hoje aqui falando sobre manejo com o nosso parceiro da Beckhauser, que entrou nessa parceria com a gente, junto com a Erva Mate Pagliosa. E a gente está hoje na loja deles aqui, linda loja aqui em Campo Grande, na 14 de Julho. Estamos também com o Thiago Carneiro, 7 anos de JBS. Hoje ele está na administração ali do confinamento da Monza. E aí a gente vai conversar um pouco o que é boitel, né? Porque tem gente que não sabe ainda o que é o boitel, como é que o boitel funciona. Ricardo Gamarra, nosso parceiro aqui da Beckhauser, da H-Stork, em Campo Grande. O Rafael, muito obrigado. M-O-S-T, o sobrenome mais complexo do mundo, você pode imaginar. Mais bonito também. Não, lindo, mas complexo. Ele aprendeu a escrever o nome dele, ele tinha já uns 14 anos. Bom, gente, muito obrigado até por receber a gente, Ricardo, aqui na loja, linda loja. Eu já estou praticamente morador aqui, né? Porque quase todo dia eu venho. É um espaço que eu espero usar muito mais, para a gente gravar o nosso podcast, porque é um lugar muito bonito. E aí, eu queria que você se apresentasse, falasse o que você faz aqui na loja. Maravilha. Bom, eu sou o Ricardo Gamarra, sou supervisor da loja hoje, né? Estou há seis anos e meio, aí no sétimo ano, na H-Stork, né? Que é a loja da Beckhauser. E hoje eu faço a supervisão geral, supervisão geral e comercial da loja. E estou aqui com o meu supervisor, que é o Rafael Moussallen. Muito obrigado. É um nome complicado, mas é um nome bonito, é um nome árabe. É Brimo. É Brimo. É Brimo, né? Brimo. O Rafael está um pouquinho, eu já vou passar a palavra para ele, mas ele está um pouquinho, veio um pouquinho depois de mim, né? Um ano, eu acho, depois de mim. E o Rafael fez muito parte aqui da H-Story, ainda faz, claro, parte da H-Story. Mas hoje ele está muito mais no campo, né? É como supervisão de distribuidores e de representantes também da Beckhauser. Você atende o pecuarista diretamente ou não? Não, a Beckhauser hoje ela trabalha, nós mudamos a estratégia comercial da empresa. A Beckhauser até dois anos atrás o foco era uma rede de venda de representantes comerciais que representavam a nossa marca nas respectivas cidades que ele tinha. E esses caras faziam o contato de venda com os clientes. Então a gente tinha uma rede aí de 90 representantes aí espalhados pelo Brasil. A Beckhauser sentindo uma mudança de mercado, né? Tentando trazer mais qualidade, ficar mais próximo do cliente, principalmente no que se refere à assistência técnica, mudou de representação para distribuição. Então o nosso projeto ainda está em implantação, é passar de 90 representantes para 30 distribuidores. O que o distribuidor faz? O distribuidor adquire o produto da Beckhauser e ele revende para o cliente. E ele faz todo o trabalho de montagem, assistência técnica, representação da marca, leva a nossa bandeira do manejo racional para o campo. É que a assistência técnica é uma parte importante do processo porque não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? Não adianta você ter uma Ferrari e não ter concessionária perto, que é o que a gente faz, né? Então hoje você tem uma Ferrari no interior do Mato Grosso, onde você vai arrumar? Você tem que botar ela num caminhão e trazer ela para São Paulo. Que é o que acontece no mercado de troncos e que é o que acontecia com a Beckhauser. Então, salvo o Campo Grande, que a gente tem essa estrutura de assistência e mais um ou outro ponto do Brasil, a centralização dos serviços era na fábrica que é em Maringá hoje. Então a Beckhauser mudou esse projeto. Eu hoje faço supervisão regional de alguns pontos de distribuição. Eu faço o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins atualmente. E a gente conta aí com... Um território bem pequeno, né? Bem pequeno, bem pequeno. Dá para andar em dois, três dias e resolve isso. É, bem rápido. E a gente tentou dar... O nosso propósito com isso é trazer uma... Com a proximidade com o cliente final, mais qualidade de atendimento de produto. A gente sabe hoje que o equipamento de contenção tem um valor considerável. É uma parte... É um investimento de infraestrutura, que é algo que é considerável nas propriedades. A gente chama o tronco hoje de trator do pecuarista. Desde o modelo mais... Mas com um valor de investimento menor, até os hidráulicos, que são top de linha. Então a gente acredita que o cliente precisa de um suporte próximo. Então a Backhouse entendeu que ao invés dela investir em técnicos de campo, em veículos e tudo mais, é melhor você investir em uma rede de vendas capacitada para dar aquele atendimento. Tal como os Parna faz, Stara faz, John Deere faz. A gente tentou copiar esse modo desoperante dessas empresas que já têm construção consolidadas e têm sucesso no mercado. Pois é, então esse até eu acho um assunto... Inclusive chamei o Thiago Carneiro também, até para fazer um contraponto da parte do produtor, né Thiago? Ah, falando nisso, você apresenta que eu fiz a sua pré-apresentação aqui. Eu queria que o pessoal escutasse a sua voz também, né? Boa tarde, meu nome é Thiago Carneiro, né? Você me falou. Hoje eu estou como gerente do confinamento Monza, né? Uma estrutura histórica de mais de três anos, até então com gado próprio, né? Na saída de Campo Grande para Rochedo, apenas 15 quilômetros do centro de Campo Grande. É dentro da cidade. Dentro da cidade. E no final do ano passado aí, vários investimentos foram feitos, né? Na ampliação e modernização da estrutura. E passamos aí a ofertar também o serviço de terceirização da engorda, o famoso Boitel. Que é o hotel do Boi, né? Que é o hotel do Boi. É, não, a gente teve, hoje de manhã mesmo, a gente teve na fazenda. A gente, eu fui com o pessoal da Beckhauser para a instalação do tronco, que vocês adquiriram, top de linha. Você vê que está sendo um puto do investimento lá, né? O curral da concrelagem, que é um curral todo fechado de concreto. Rapaz, é um puto do investimento, né? Vocês botaram uma grana ali, eu acho que é até por essa questão de Boitel que você dá um atendimento para o pecuarista parceiro, né? É. Quando a gente fala em confinamento, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, ou o primeiro questionamento se tratando de Boitel, do parceiro, é o que é a nutrição? Qual que é a fórmula aí, a parte da comida dos animais, né? Uma preocupação muito grande com a nutrição, porque realmente é um dos fatores de maior impacto no resultado final. Mas não menos importante, é o manejo desses animais. Desde a entrada, da recepção dos animais, do processamento, do bem-estar animal que a gente proporciona, treinamento de equipe e lógico, de toda uma estrutura física mesmo, falando em tronco, que você comentou, né? Da Pomprelagem, que foi um investimento alto. Hoje fizemos a instalação de um tronco muito moderno, né? Da Beckhausen. E tudo isso para garantir que os animais sejam tratados da melhor forma, que com certeza também é um dos pontos também de impacto, de grande impacto. Até porque não adianta nada você fazer um puta de um trabalho durante 90 dias e o boi quebrar na saída, né? Ele nem chega no frigorífico. Então, eu acho que assim, eu acredito e já vi algumas fazendas, já vi bons manejos, já vi maus manejos. Faz uma diferença tão grande. Bom, você, mais do que eu até, o Gamarra aqui, o Rafael, eles têm uma noção muito maior até do que eu, eu acredito. Até porque vocês são bem mais velhos do que eu, eu sou jovem aqui, não veio da turma. A diferença de uns seis meses. Mas é essa questão do manejo, cara. É, assim, é demais a diferença entre o bom manejo e o mau manejo. E o resultado dos dois, né? Exatamente. Você, é, 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 é aquele negócio, né? Você erra no final, bicho. Você perdeu todo o trabalho passado. Exato. Sobretudo, hoje em dia, né? Que a gente vem falando muito em qualidade de carne. É, a percepção do consumidor mudou muito, né? Então, você acertar toda a cadeia e chegar no momento crucial, que é a saída. Ali, você colocar um trabalho todo a perder, em lesões, em contusões, por uma falha de manejo ou por uma falta de uma estrutura apropriada. Assim, é um, é um, eu acho que é um ponto, assim, de muita, muita tensão que a gente pode ter, tem que ter, né? E que não pode deixar de fazer o seu investimento aí no que há de melhor. É, é muito tenso, né? Essa mexida no mangueiro, tá doido. O tronco, o tronco não engorda gado. É. O tronco, ou você vai, ou você vai perder. Tudo que você investiu no, 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 no gado, é pra engordar. Quando chega no tronco, você não vai engordar. Mas você pode perder. Você pode tomar uma lapada. O tronco que você tiver, você vai, você pode perder, né? Então, é, é, todo gargalo que passa, a sua produção vai passar por ali, obrigatoriamente, né? Em estruturas tecnificadas como essa, obrigatoriamente vão passar, né? É claro que existem manejos ainda por aí que não, que não, não faz determinados manejos, como vacina ou outras, outras coisas do tronco, né? É, não, o uso do tronco, o uso do tronco é interessante, né? Porque, se você for calcular, até eu e o Gamarro, a gente estava conversando, ontem, esses dias, essa semana passada, não sei, não me lembro, mas falando dessa questão de usar o tronco, usar a seringa. Às vezes, ao mesmo tempo que você faz um, você faz o outro, muito bem feito. Bom, então, Caio, é, eu queria aproveitar um gancho que o Rafael tinha falado a respeito de... Das passadas? Isso, das passadas, né? É que a gente, quando vai indicar um tronco, a gente precisa entender o que o cliente vai fazer, né? Ele estava falando a respeito de ADF e tal, e a gente considera, é, pelo menos cinco passadas em ADF, né? Antes nunca, a gente não tinha esse tipo de manejo, é, não era tão tecnificado, né? E hoje a gente já escolhe o modelo do tronco específico para determinado manejo, né? Todos os troncos, modelo de tronco, você consegue fazer de tudo, só que a gente já tem mais facilidade para fazer determinados, é, trabalhos. E o ADF a gente sempre considera esse número de passadas, né? Então, é importante você, é, não considerar tronco como fosse algo banal, né? É, porque você precisa escolher para poder manejar melhor e ter mais, é, controle, né? Do seu manejo especificamente. É, e até assim, essa questão de volume, né? Um cara que tem mil vacas, quantas passadas ele vai dar? Fazer IATF ele vai passar cinco mil só as vacas. Se você colocar um índice de preencheza aí, de 70%, por exemplo, vou colocar, dá para a gente só fazer uma simulação. São 700 visivos que você vai passar a mais. Isso. Entende? Então, é só no manejo do IATF que você tem esse número de passadas. Pois é, e o equipamento a gente tem que escolher bem ele, né? Exatamente. Precisa, você precisa, é, é, por isso que existe a consultoria que a gente faz, né? Um vendedor da Beckhauser é um consultor, tá? Que ele vai te direcionar o caminho certo para você não errar. Que tem pontos, até, eu e o Rafael já tivemos dificuldade, por exemplo, pessoas que têm dado P.O., eles fazem marcação em série, né? Isso exige, dependendo do volume de animais que ele vai fazer esse tipo de marcação, exige um tronco determinado. E às vezes o cara não sabe daqui, são detalhes. Que quando o cara vai vendo o tronco lá, ah, esse tronco não presta, mas não é. Foi escolhido errado ou foi vendido errado. Que no caso é o tronco da parede móvel? Não, nesse caso especificamente é o vazieiro, é um tronco mais tradicional, ele vai abrir a porta inteira. Ah, que ele bate na vazieira, não tem como dar o coice, né? Ele trava a... Não, por causa do acesso à coxa do animal, para você fazer a marcação em série. São vários números. E quando você tem uma janela da parede ali, você abre ela, ela é um vão menor. Mas, então, dependendo da altura, de onde você vai fazer a marcação, ele não fica bem. Além do que a vazieira também consegue fixar um pouco melhor na altura de você marcar. Bom, e aí na questão da engorda, também faz a diferença, que a gente já voltou a falar, né? Por exemplo, lá no caso deles, eles vão ter um equipamento trapézio, que é um equipamento que você consegue fazer castração. Consegue fazer tudo, mas ele é especialista em fazer castração e que também serve como empurrador, né? Esses equipamentos automáticos, você... o erro é praticamente zero. Quando o operador está bom na máquina, né? Isso aí demora meia hora, uma hora, para o operador ficar bom, não precisa de nenhum curso para isso, quem é que acha que é um 27 de cabeça, não é. Ele empurra o animal e leva o animal até para a pescoceira. Então, para o cara errar ali... Eu já tive a oportunidade de trabalhar no tronco, até da Beckhouser mesmo, esse automatizado, cara, a diferença é grotesca. Até assim, eu acho de... de cansaço no trabalho. Com certeza. O trabalho rende muito mais, né? Com certeza. Eu acho assim, você trabalhou na indústria, né, Thiago? E eu acho que ninguém... ninguém mais do que você sabe o tanto que um... um bom manejo, um bom... um bom... uma boa contenção faz a diferença lá no produto final, né? Exato. Hoje eu estou como... como produtor, né? Tentando caprichar o máximo possível, porque um histórico aí de sete anos na indústria, a gente sabe que o impacto de um... de um erro, de um manejo mal feito, é... a gente sabe o impacto negativo que... que chega lá na indústria. E que a maioria dos produtores não vê, né? Então, a gente tem que se preocupar, assim, com toda a cadeia, né? Se eu... eu tenho que entregar um animal de qualidade para que a indústria consiga agregar valor, vender aquela carne, dar continuidade naquela carne de qualidade. Então, esse erro que o Ricardo comentou, a gente sabe que um erro, às vezes, é um animal que entra num tronco e tem a possibilidade de ele voltar, porque não foi pego na pescoceira ou porque ele não teve um apoio, mas ele voltou, bateu o poupão, ali você já... já teve um dano irreparável, uma lesão. Que, na verdade, nem é notada ali, né? A outra coisa não vê, mas quando você chega na indústria, com certeza é notável no seu poupão. Exatamente. E, assim, é muito ruim a gente não ter esse tipo de informação ali, porque para quem está apenas manejando o gado ali, não sabe do impacto lá na frente. É, eu acho que até para a indústria também é ruim, né? Porque você começa a perder a parte bem acabada, você atrapalha nessa questão também, né? Então, acho que é perto para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. A cadeia é perto, como um todo. Não, eu vejo, assim, essa questão de padronização, peça. Eu já tive restaurante, eu sei o problema de padronização. Cara, é... quando você tem um comércio, você tem que atingir um cliente, é muito complexa essa questão, porque o cara, ele quer ir, ele quer comer a mesma coisa sempre. Então, se dá um erro de, você tira uma peça, ela já não entra no padrão da indústria, não entra no padrão do cliente. Então, eu acho muito complexo. Faz toda a diferença, hein? Não. O cara que quer um padrão... É... Livro de exigência maior, né? Ele faz toda a diferença o tipo de equipamento que ele vai escolher. É, e tem um ponto que é muito importante a gente salientar, que tem crescido muito. O consumidor, hoje, ele é muito mais informado da origem dos produtos que ele come. Isso. Então, os caras vão no mercado hoje, os clientes vão no mercado, eles querem saber da onde vem aquela carne. É a área de reflorestamento, é... Aliás, a área de desmatamento. Tem trabalho escravo. Quais são as condições de trabalho? Quais são as condições de maneiro desses animais? Tem um treinamento de bem-estar animal? Eles querem saber tudo antes de comprar. Isso é uma coisa que a gente já nota isso no Brasil, mas a gente põe carne pra fora. Na Europa é assim. O cara quer saber de onde vem isso. Não, eu acho que a Europa daqui a pouco, ou o próprio Brasil vai querer isso. Não, a gente falou de carne hoje aqui. Há quantos anos você... Eu vim conhecer um Tibone faz pouco tempo, porque eu não tinha antes. Então, o pessoal vem com essa brincadeira, ah, tá gourmetizando. Não é. A gente começa... O consumidor começou a ficar exigente. Então, ele quer um forte carne de qualidade melhor, ele quer uma carne de qualidade melhor, ele quer saber a procedência do produto. Então, é um mercado super exigente. E o manejo, ele é muito importante nisso, porque tem dois fatores que esse cliente vai olhar, sob esse ponto de vista. Que é o bem-estar animal e o bem-estar do colaborador que está lá trabalhando. Então, se você tem uma estrutura precária de trabalho, você vai afetar tanto o seu rebanho, vai diminuir suas qualidades, seja nos índices de ATF, que eles visivelmente caem com a estrutura mais fraca, seja na qualidade da sua carne quando o boi vai para abate. Isso aí é fato, né? E no desempenho da sua equipe. Hoje, um funcionário de fazenda, ele não quer trabalhar no equipamento de catraca. Isso eu estou me referindo ao tronco que é a nossa área, né? Mas, se você tem um ambiente bem organizado de corral, uma ferramenta de trabalho melhor para disponibilizar para a sua equipe, você vai ter um turnover de equipe bem melhor, bem menor. Você vai ter funcionários que trabalham com mais produtividade. Então, isso é importante. Mais motivado. Mais motivado. E tirando também o risco que você tem, porque o equipamento, ele não é só, como o próprio Rafael disse, não é só o bem-estar animal, mas o bem-estar do operador. O risco que você corre, o que eu estou dizendo é trabalhista mesmo. A gente não está lidando, mas antigamente tinha o seu pensamento, né? É peão e tal. Na verdade, eu ainda vejo o pessoal falando que é peão. Tem que ir, né? De qualquer maneira, se um colaborador da sua fazenda sofre um acidente desse, é um acidente de trabalho. E se ele entra contra o preparista, ele pode ter que receber uma indenização altíssima. Simplesmente pelo fato de ele não ter investido no equipamento, ou até mesmo na manutenção desse equipamento que ele tem, né? Para a segurança do gato dele e do operador. É, e assim, eu nunca vi uma empresa que cresceu com trabalhadores medíocres. Sempre ela cresce movida ao trabalho de pessoas. As pessoas fazem a empresa. Então não adianta a gente pensar, ah, a fazenda vai crescer, a fazenda vai melhorar, mas a mão de obra eu quero o mínimo possível. Eu vou pagar o mínimo, eu vou dar o mínimo de conforto. É você querendo dar o mínimo e extrair no máximo. Você vai ter o mínimo de resultado. E aí isso não acontece. Se você dá o mínimo, você vai receber o mínimo. Isso é matemática básica. Eu acho que o cara que dormiu mal, que comeu mal, que trabalhou mal, com uma condição muito insalubre, ele está preocupado em se paletar ou não, senhor irmão? Será que esse cara está tão preocupado nisso? Não tem. Assim, como é que é essa questão lá na Estância Monza? Como é que é essa questão com o funcionário? Vocês dão treinamento? Como é que você que é mais conectado com o funcionário? É, lá todos os funcionários para entrar lá, eles passaram por treinamento. Começando pela, por bem-estar animal, nós temos um protocolo já pré-determinado para todos os animais que entram, que é um protocolo sanitário. Então nós treinamos e repassamos essas boas práticas rigorosamente, periodicamente, para que o cara, desde a hora que ele acordou, até a hora que ele vai dormir, ele só pratique boas práticas lá. Só pratique o que melhor ele foi orientado. E a gente vê que a equipe que é bem instruída e que entende o porquê, na verdade você precisa não só falar, ó, você tem que fazer isso, porque isso é certo. Mas a pessoa, a equipe, ela precisa entender o porquê. Ela precisa entender que um animal que não teve, que não foi tratado com um bem-estar animal, que bateu no tronco, ela precisa entender os prejuízos do lado da frente. Então, toda a equipe muito bem conscientizada, a estrutura que vocês tiveram lá hoje, viram, né, todo mundo que entra lá vê que os investimentos não foram baixos, né, foram grandes investimentos, mas foram grandes investimentos que foram feitos pela certeza de que o reflexo lá na frente vai ser muito maior, o benefício vai ser muito maior. É, sem querer puxar o saco. É impressionante, é impressionante a estrutura lá. Eu que já vi muito, nesses seis anos e meio que eu tô aqui, são poucas as estruturas tão... É, e pode parecer puxação de saco, mas essa é uma fazenda que ela deixa de ser uma fazenda e passa a ser uma indústria, né. Porque eu acho que, assim, isso no Mato Grosso do Sul já tem algumas fazendas assim, e eu acho que isso daqui pra frente tá entrando uma nova geração. Eu vou agora fazer um outro programa só falando de sucessão familiar. E é o que tá acontecendo, vem uma turma jovem entrando no agronegócio, assumindo os negócios de uma outra geração, que são os pais, os avós. Eles vêm com um pensamento muito diferente, o pensamento entendendo o mercado também. Eu acho que o pecuarista, alguns pecuaristas não entenderam esse novo formato, que é o que você tá falando, né. Você conscientizar o cara, né. Você entender aonde você tá, aonde você precisa ir, aí você reclama menos e produz mais, né. Então eu acho que a gente tá entrando nessa fase aí. Gente, ela vai dar uma puta da edição isso daqui. Então, a gente tem muito mais coisa pra falar. Eu acho que a gente, eu acho que como todos os programas que a gente fez até agora, graças a Deus, se a gente continuasse falando, se a gente tivesse tempo indeterminado aí, a gente falaria durante horas. Porque assunto a gente tem, né. Eu queria agradecer muito vocês, parabenizar a Bechhauser. Faz 50 anos que vocês estão aí. Vai fazer aniversário agora, né. Vocês vão pra lá. Quando que é? Dia 21 de março a gente vai pra fábrica. Nossa fábrica agora, ela saiu de Paranavaí e foi pra Maringá. E agora nós vamos ter a inauguração da fábrica junto com a comemoração dos 50 anos da Bechhauser. Ótimo. Gente, muito obrigado. Mais uma edição do Resenha de Primeira. Vocês encontram a gente hoje no YouTube, no Spotify, no Estado Online. Então, a gente tem várias plataformas aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, né. Todo mundo fala isso. Eu agradeço muito vocês, Ricardo, Rafael, Thiago, né, por terem vindo aqui, aceitado. Hoje foi um dia complexo. A gente fez vários trabalhos num dia só. A paciência de vocês de terem ficado até agora, aumentado. Pré-carnaval aí. Todo mundo louco pra sair nessa sexta-feira. Então, muito obrigado. Gente, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.